Vem aqui Pega o celular, é esse daqui ó Tá em ao vivo Vai em algum lugar Ah, tem que ir em algum lugar? Não pode ser aqui no celular É por causa que fica espelhando a voz Vamos nessa Ok Já subimos Ali ó Pai, você não vai entrar? Pai, você não entrou Pai, você não entrou Então conversa Então Eu não sei como é que tá aí não Aqui eu tô escutando você É sério? Aqui ó, o chat Pra você mandar coisa E aparece ali ó Pra conversar Foder? Ai, tem um Foder? Ah, ok É algo aqui Pra cá Um diamante Alguma coisa Sim? Não? Ah Pelo menos encontramos o redstone Que Vai ser bom Mais ferro Que também é muito bom Uma hora eu vou fazer uma farm de ferro imensa Muito bom Parabéns Obrigado Pai Tô aqui Na live Oro Isso Ae, ouro Conseguimos Precisamos lembrar desse ouro Que ele vai ser muito importante No futuro Pra fazer maçã dourada Também é outra coisa muito importante Vou me escavando até aqui Pra ver o que é que tem Como eu sempre faço nos vídeos Que eu vou escavar Ah, ok, eu preciso Aqui Ok, ok, ok Ok Opa, se você ver Se você ver Se você ver algum diamante Escreve BAPAP Ah, e o diamante é Tipo A redstone Que é esse negócio vermelho Só que Só que Azul, ok? Então sinalize quando você ver Preciso colocar aqui E aqui E aqui Ok Ok Peraí Deixa que o meu chat Tá tão ativo Ah, droga Ah, perdemos 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 nossos carvões Nossos carvões Ok Tudo bem Vamos pegar Nossos batatas Ah, é Temos a carne A nossa carne A nossa carne A nossa carne Cadê a nossa carne Ok Bife prontos Ei, vaca O que é que você tá fazendo aqui, vaca? Morre 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 Ok Ok Peguem o couro Sou amigo Isso Ok Tendo que o meu chat não é ativo Ah Ok, bora fazer de novo aquilo O negócio de escavar Ok, bora Bora, bora, bora Aqui ó Um monte de Careta Nossa Nossa Batata assada Parece pão de queijo Nosso pão de queijo assado Isso Nice Um bom nome Era uma boa ideia Ai, cara A gente perdeu Aqueles ferros A gente precisa Pera aí A gente vai pegar mais ferro A gente consegue Yeah Pai A gente consegue, né? 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 Não me deixa no vlog, pô Eu tô perguntando Tô falando aqui Pera aí Pera aí Ah Olha aqui, cara A nossa área de mineração A área normal de mineração A área normal de mineração Vai porque você não fala mais? Essa live vai ter muito tempo Quer dizer A maioria das lives são Tem muito tempo Nós daqui com certeza Tem igual todas as outras Deixa que abrir esses blocos Bocos Bocos Cadê? Ali, ó Pra lá Pra lá Pra lá Pera aí Eu vou pegar um pocão aqui de Pedra Você vai entender por quê, pai Você vai entender Um, ok Um, ok Eu vou ter que fazer um golpe Ah, droga Pera aí Eu vou ter que fazer um golpe Então aí Eu Não aqui Faço Isso aqui Um Pá Tipa, boom E Pá Epa, não, não Isso não E E Pá, tipo Ok Ok Conseguimos 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 Chate Precisa ir passando assim ó Devagarinho Devagarinho Do jeito mild E În Do jeito que o Camero do Não, não Não, não, não Não, não, não Conme, não Come, começa com, começa com, começa com Ah ufa Ufa Cês viram? Meu Deus, cês viram? Eu quase morri agora. Eu tive sorte. Vai, foi sorte. Foi sorte. Foi sorte. É somente algo chamado... Não, 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 não. Ok? Tudo bem. Aonde? É! Mano, ali tem caverna. Ok. Aonde tem caverna, tem minérios. E aonde tem minérios. E aonde tem lava. E tem uma caverna, tem diamantes. Então vai ter um diamante ali. A gente vai lá. Pega a nossa picareta de ferro. Pega os diamantes. Meu pai não tá conversando no chat. Olha só que legal, mãe. Oi, gente. Eu vou só mandar uma mensagem aqui pra um amigo. E a gente continua. Encontramos chat! Encontramos diamantes! Diamantes! Peraí, deixa eu ver a chunk. Qual é o tamanho da chunk? Ah, nossa. É sério que é só isso? Ah, não. Ainda tem mais. Tem mais. Conseguimos, chat! Diamantes! Diamonds! Raniou. Não dá pra isso. Não dá pra isso. Conseguimos! Aê, chat! Vai, você não vai falar nada? Nenhum palavrém. Nenhum palavr... Nenhum parabéns. Nenhum parabéns. Pô, consegui encontrar diamantes. É difícil encontrar diamantes. É raro. Ok. Eu vou continuar aqui pegando. Peraí. Peraí. Gente, eu só tô fazendo aqui um negócio Ok, copiado Aqui Eu só tô gerenciando a live Ok Se eu ficar um pouquinho parado é por causa que eu tô gerenciando a live Ok, vamos Vamos nessa, gamers Ah, cara, eu tô animado Finalmente mais diamantes More diamonds Ah, more diamonds Vira Vira Ok Não acelera Volta Volta, volta Esse negocinho que eu fiz é muito bom Porque dá pra ver as coisas Isso é seguro A gente sobe agora Por favor que nada de mal aconteça igual aconteceu No episódio Se não me engano foi o episódio 4 É, episódio 4 Espero que isso nunca mais se repita Ah, tá aqui Não, ali Peraí Pronto Tá mais bonito E agora sobe E agora sobe Sobindo Sobindo Subindo 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 Coloca aqui ó Pacte Papate Que pacte Pacte Agora Agora guarda aqui Todas as picaretas de mineração Pega a incrível Ferradura A querida ferradura É assim Agora é esse o nome da nossa picareta de ferro Ferradura Ferradura Ei Chamem agora ela De ferradura Ei Ferradura vai Vai nos dar A importância Aqui Vem Desce Mais carvão Que também é muito bom E vai Vamos seguir Vou pegar meus Diamonds Meus Jamont Às vezes eu esqueço É aqui ó Esse é o caminho A gente vai aqui Passa 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 É aqui Um pouquinho Para a esquerda Ah não Era aqui Aqui É aqui Anda 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 Vem Vira 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 Vem Chega Chega Vem 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 Ih Diamantes Peraí Diamantes Quase 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 Quero que ele Cai Cinco diamantes Cinco diamantes Cheate Cinco 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 Ô pai Conversa aí Pelo chat É mó carente Nunca mais aquele erro Você vai se repetir Que ferro Que ferro Epa Barulho de Enderman Ai Que Mano Só pode ser Atividade Parada Normais A condição Aqui No nosso Mapa Moro Eu deixo esse negócio Mais seguro Que Ai Se não Tá Seguindo Olha Isso Diamantes Diamantes Caramba Né Eu queria Tanto Que Alguém Chamado Meu Pai Começasse A Conversar Comigo Pelo Chat Deixe Ai Não 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 Ok Vamos sair Vamos voltar Vamos voltar Que aqui é muito Degoso Degoso Cadê Aqui Degoso Degoso Vão 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 Ok pessoal Voltei Espere gente Já volto De novo Espere gente Voltei Agora eu pegar aqui os ferros E assá-los Em dela fornalha Pegar os carvões Pegar a careta Porque eu sem querer Coloquei a mão do lado Coloco isso Isso e ó Rápido É meu Você pensa que Eu vou fazer fornalha Agora eu faço 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 para Agora eu venho aqui Minérios Guarda isso aqui Pega isso Pega isso Pega isso Bota Eita eu fiz dois carros Gênio Tô fazendo umas coisas Que nem precisavam Mas eu faço fornalha Mas eu vou fazer O que que eu Onde é que eu coloco Eu vou colocar aqui Ok Ok Pronto Estão prontos No chat Para a aventura em Delos Pantan Delos Pantan Vamos Vamos Mano O Pantan Tá pra lá Chat Ok Chat Lembra que eu vim dali Aqui Eu vou Ok Lembra que eu preciso Seguir reto para atras Chat Lembra Mate Mate Ah é Peixe Peixe vai ser bom Ok Sei lá Entra assim Um cara Do nada Sei lá Tipo Golart Ted Saico O Orochi Entra assim No chat Do nada Vamos falar Vamos falar Nooo 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 Hmm Caverna Caverna Vamos ver se a gente encontra alguma casa de bruxa no Pantan Que eu vi que Da pra encontrar a casa de bruxa Quero muito Encontrar e Vencer a bruxa e pegar os itens Deve ter uma Uns encantamentos Sei lá As poções É bom É bom É bom É bom Essas coisas Ai Ai meu Deus Ai meu Deus O John Vocês vão conhecer o John É um Eu vou tentar fazer um pouquinho mais coisa pra lá vir ficar Legal Morre Ok Bora fazer livro? Bora chat Bora Menos que nem existe lá chat Tipo Chat não Não tem ninguém Morre Morre Obrigado Obrigado Eu pensando que é fortnite aqui ó Fortnite aqui Fortnite aqui Tempo Eu tenho um A Guarda aqui, não, pega isso, e é aqui, e a gente pega isso, e pega isso, e a gente pega aqui, e pega, cadê, isso, cana, 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 é muito papel, eu tô muito papel, papel, é papel pra vender e pra comer, papel, 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 o que é papel? Papel é algo, é papel, 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 mas aqui, livros, e agora, fazemos isso, não, não, isso, Jesus, 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 aqui, pronto, mano, eu tô ficando brabo, ok, agora tá pronto, né, ok, agora tá pronto, agora a gente sobe, Hoje vamos fazer algo muito legal, gente, fazer algo muito legal, que é, cadê, cadê, Aqui, peixe, hoje eu vou, hoje vamos ter o nosso primeiro mascote, um gato, um gato, escrevem, se vocês quiserem, Podem, podem mandar aí, qual vai ser o nome do gato, Olha aqui a nossa farra, Estão prontos chat, vamos até uma das duas vilas, para qual, para a vila abandonada, ou para a vila normal, que tá, eu não sei pra onde é que tá a vila normal, então para a vila abandonada, que tem lá um, que eu gostei, Um gatinho, que eu gostei, Tá brincando comigo que tem um pílter? Um ataque, chat. Agora a gente vence. Ó, gato. Eu tenho um gato. Qual vai ser o nome dele? Eu pensei em um nome. Esse daí é o... Não, eu tenho uma battle. Conta. Ok. Morre. Morre você. Morre você. Ó. Ok, foi. Gato. Toma cuidado, gato. Gato. Por que você tá aqui, gato? Gato, cadê você? Fica aqui, ó. Fica sentado, gato. Sentado. 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 Sentado, gato. Tem muitas coisas a fazer. Oh, yeah. Ok. Peraí. Eu vou dormir pra eu renascer aqui. Eu vou dormir pra eu renascer aqui. Aqui. É que tem. Não. É que não tem. Eu preciso encontrar um que tem, mano. É você. Não, 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 não. Ok. 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 A gente dorme. A gente acorda. Não. Não. Por que ele saiu correndo, mano? Não. Cara, o que você tá fazendo? Ei, você. Ai, droga. Legal. Ai, mano. Ele é muito forte. Mano, esses bichos são muito fortes. Eles são muito fortes. Eles são muito fortes. Preciso comer. Comer. Lanchar, lanchar, comer. Lanchar. Lanchar, comer. Lançar, lanchar. Lanchar. Ok. Calma. Toma o loot. Preciso pegar a minha espada. Vai. Espada. 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 Espada de ferro. Espada de ferro. Vou deixar ela aqui. Ok. Então eu uso ela. Eu acho que dá pra... Eu tive uma ideia. 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 Pronto. Pronto. Temos aqui o combo de ataque. A gente primeiro... A gente primeiro aspecto de fogo, ó. É verdade. Espada, você é muito importante. Você não vai morrer. Não posso deixar essa espada queimar, cara. Eu não posso. Não posso deixar acontecer nada com ela. Ela é muito importante. Pra gente. Deixa eu na fuça. Não, 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 não. Não, não. Ai, que... Não, 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 não. Você não. Você não. Você não. Você não. Você não. Morre, morre. 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 Oh, yeah. Um outro gato, cara. Mano, cadê meu gato? Cadê o meu primeiro gato? Ali, tá ali. Aqui, ó. Restos dos itens. Esqueci. Esqueci. Mano, cadê o meu escudo? Ah, tá aqui você. Vai. Headshot, headshot. Headshot. Legolas, cara. Eu sou muito Legolas, mano. Eu sou muito Legolas. Eu sou extremamente Legolas. Oh, não. Agora temos bruxas para luta, cara. Bruxas. Bruxas. É isso. Isso. Se maquem. Atiram em si mesmo. Vocês são... Vocês são... Oh. Sou burro. Sou burro. Sou burro. Caramba, tem muito item. Tem muito. Ok. As bruxas eu preciso atacar de longe. Então, um. Um foi. Ok. Uma bruxa morreu. Tudo bem. Agora come. Carnita. Come carnita. Ei, você gosta de mim? Você me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Não, ele não me ama. Droga. Maldição, maldição, maldição. Peraí. Esse... Mano. Você me ama. Você me ama, burro. Você me ama. Eu te amo. Maldição. Ninguém gosta de mim, cara. Maldição. Ali, cara. Essas bruxas, mano. Um foi. Dois foi. Três foi. Ela tá na plantação. Que maldita. Droga. 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 Onde só? Ação da renascença. Espera. Eu preciso ir lá. Eu preciso pegar meus itens. 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 Preciso de itens. Itens, 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 itens. Fica. Fica com eles. Fica aqui. Vamos pro fighter, bruxa. Ok. Tá tudo bem. Pegou tudo. Ok. Vai. Coloca. 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 Pera aí. Não. Coloca. 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 Pega. Não. Não, 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 não. Morreu. Vai morrer. Não morreu. Oh, yeah. Morreu sim. Morreu sim. Morreu sim. E foi uma morte bem triste e lenta. Na verdade foi bem triste e lenta. Ela só morde. Não acredito. Eu morri assim. Morre, morre, morre. Morre, morre. Eu não deixarei você me matar. Eu não deixarei tu me matar. Eu não te deixarei me matar. Deixarei ninguém me matar. Eu nunca deixarei alguém me matar. Ah, mano. Agora eu vou ter que arrumar tudo de volta. Borda aqui. Isso. Isso, isso. Olha ali. Eles estão presos. Obrigado, Deus. Perdão. Não é desnado. Ai. Droga. Ele escapou. Não, não escapou, não. Cara, eu sou muito bom. Eu sou muito incrível. Extremamente incrível. Não tá afogando. Não tá afogando. Não tá afogando, mano. Eu amo esse jogo. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pega aqui o livro E agora vai Ok, tudo bem, tudo bem Sai Sai, ok Deixa eu ver aqui qual é Qual é, qual é Pilhagem para mim Tilo mútuo Tipo, é, ok O que é? Não, sai. Sai daqui, bicho. Ok, faltam dois caras. O bom que aqui não tem... O bom que aqui não tem... A mãe? É caverna. Quem lembra? A gente perdeu por culpa de uma caverna. Hum, hum. Ai! Não, não, não. Hum! agora só temos um pillager, um villager, um pillager, um monstruoso, é um invocator mano, invocator, falta aqui invocator, 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 invocator conseguimos o chat, herói da vila, gato, eu já pensei no nome, gato, eu te nomeio de sir white, olha que fofo, sir grey, sir grey, vem me segue sir grey, vem sir girl, vem sir grey, sir grey, eu consegui, quero explicar, o gato, mãe, mãe, agora eu tenho um gato no minecraft, vem ver ele, é o sir grey, é, é o sir grey, vem aqui mãe, vem, olha aqui ó, esse daqui é o sir grey, não é fofo, o sir grey? sim, é o sir grey, sabe por que eu chamei ele de sir grey, por causa que ele está com a coleira grey, vem sir grey, vem, é hora de voltar para casa sir grey, ai que legal gente, olha que legal gente! Ok, ok, tudo bem, normal, normal! Tô tão mais normal Ai, cara Tô tão mais normal Mimir, vamos mimir Mimir Ei, Sair Grey Cadê o Sair Grey? Oh, Sair Grey Ah, Sair Grey Eu vou fazer um dia a casa pro Sair Grey Ok, chat Ok Entenderam, chat? Um dia vai ter A casa do Sair Grey Tive muito mais sorte Acho que eu vou vir aqui Vou começar a fazer aqui as coisas Tô de volta aos status Pau Ok, vem, Sair Grey Levanta, Sair Grey Vem, Sair Grey Eu pego esses dois Pego isso E... Pá, pá... não Pá, pá 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 E... Pá 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 Não, vamos continuar aqui fazendo essas coisas E... Ou quê quê? É? 8 4 6 8 2 Onci 2 1 Conseguimos. 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 Seguimos! Oh yeah! Colocar aqui. Bandeira Pillar. Guardar ainda. Aqui. Guardar isso aqui. Colocar aqui, ó. Cadê? Ahn... Ferro. Ferro, ferro. Tão mais quantos ferros? Droga, tem um pouco ferro. Muito pouco ferro. Ahn... Ok. Eu vou guardar aqui o livro. Outro livro. E vamos colocar onde? Vamos colocar... Aqui? Ahn... Não ficou tão bem. Aqui. Não. Espere. 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 Então, só tem um local. Ah, vamos ter que fazer aqui. Ahn... Ok. Entra, Surgay. Entra. A sua casa um dia vai ser de ferro. Sabia? Sabia que um dia a sua casa vai ser total? Sabia que a sua casa vai ser de quartzo, Surgay? Ahn... Isso que acontece quando você fica muito tempo na quarentena. Morra rápido. Tá daqui? Cadê? 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 Eu tinha uma ideia. Ah! Lembrei. Eu vou pegar as celas. Uma celo. E... E... Ah, e também a nossa es... E também A nossa espada de fogo. A espada fogosa. É popular? É popular? Pula, cidade, hein? Repopulamos, chat! Vou usar isso Pra quando a gente ficar super repopulado Vocês já sabem Mataram todos e já vem a carne pronta A maioria E a carne pronta também Ah, eles estão se perguntando Ah, Daniel, por que você está levando essa Essa Esse trigo Para aquele lugar? Vocês vão ver Já temos um gato Nós precisamos de alguém Para nossas aventuras incríveis Nesse mundo gigante Olha isso, cara! Já vem queimado Já vem conhecido, cara Pra tu poder comer Esse é o melhor É por isso que eu amo isso Não Não, joga Aqui O mundo Do Minecraft É sempre A mesma coisa Andar nessa série A gente só anda nessa série Mas hoje Vamos ter um amigo De aventuras A não ser o nosso Mais novo Sir Grey Eu apresento A vocês A vocês A vocês Sir Morden Sir Bu Sir Bur Nosso amigo de aventuras Ele é rápido Mas continua sendo bom Pois ele é rápido em aventuras Vamos nessa Vamos nessa Artógrafo Couro Coisas com couro Ei! Você! Você! Você é legal Você é legal Já é fazendeiro Já é meu fazendeiro, Bruno Eu vou Comprar cookies Comprar cookies Comprar cookies pra comer e pra vender Oh! Yes! Já estamos chegando no Mestre Quero bolo Eu vou pegar bolo Hum! Me dá bolo! Me dá bolo! E conseguimos Nosso primeiro villager no Mestre E começamos Comem Eu tive uma ideia Eu tive uma super ideia. Ah, mas pra essa ideia eu precisava de pão. Peraí, cadê nosso amigo? Quero pegar o nosso... Eu quero pegar... Eu quero pegar o... Burn. Esse é o nome dele. Burner. Burner. Ei, Burner. Vamos, Burner. Burner de... Queimado. Queimando. Por causa que ele é tão rápido que queima seus inimigos. Vamos, Burner. 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 Ah, queimador. Vamos, queimador. Vamos para nossa casa, queimador. O episódio vai acabar aqui. Ok? Ah, vejo vocês no próximo episódio. Com certeza. Tudo que tá acontecendo é muito louco. Caraca. Seguimos, finalmente, um vídeo. Peraí, Burner. Como você, por enquanto, não tem uma casa, igual eu vou fazer pro Sir Grey. Fica aí com as galhas. Ok? Ok. Já temos muito tempo de live. Chat. Vou colocar aqui o biscoito. Aqui o bolo. Tudo. Mano, a gente tem... É verdade. Isso é acabado. Não é bolo, gente. É acabado. Ok? É. A live vai terminar quando eu pegar carne de vaca e repopular tudo. Peraí. Repopula. Repopula. Vamos repopular. Isso. Isso. Repopula. 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 Ah, não, não, não. Espere. Não. Você não pode. Caraca, vocês. São muitos filhos. Pois vocês. Mano, que triste. Não vamos matar as crianças. No kids die. No kids die. Agora, crianças, vocês precisam crescer e repopular a sua vida. Ok? Peçam e repopule. Peçam e repopule. Peçam e repopule. Pronto. Ok. É assim que acaba esse EP. E lembrem, agora toda live, quer dizer, agora todo vídeo dessa série vai ser live. Espero que vocês tenham gostado dela. É sério. Eu tava pensando em fazer uma live, mas eu tava com medo de fazer. Mas agora que eu fiz, e já sei como é. Ok. Tipo, isso é um vídeo normal, pois... ninguém veio pra live, realmente. É. Tchau, gente. Live. Tá acabado. Valeu e fui. Câmera número 100. E aí